Olá, meu nome é Vilma e você está no canal Dons da Vovó, sejam muito bem-vindos. Hoje quero mostrar para vocês animais feitos de EVA. São animaizinhos que você pode usar no tema safari ou floresta. Animaizinhos grandes que você pode aí montar lindos painéis. Vamos conhecer essas fofuras? Vou mostrar então agora para vocês os animaizinhos que eu fiz de EVA. Lembrando que esses animaizinhos aqui eu dividi em kits. Tem o kit número 1 e tem o kit número 2. São os mesmos animaizinhos, porém tamanhos e modelinhos diferentes, tá bom? Então, esses que eu vou começar agora a mostrar em primeiro lugar é o kit número 1. Vou começar mostrando esse lindo tigre, olha só que gracinha. Ele tem aqui de comprimento 30 centímetros e ele tem aqui de altura 28 centímetros. Olha que fofinha essa girafinha aqui, olha os detalhes, as manchinhas, tudo feito de EVA. Essa girafinha aqui, ela é bem grandinha, ela tem 41 centímetros de altura. Lembrando que essa girafinha também faz parte do kit número 1. Mostrando agora o leãozinho que também está no kit número 1. Esse leãozinho aqui, ele tem 30 centímetros de altura. Olha só que fofurinha essa zebrinha aqui, ela também faz parte do kit número 1 e ela tem 35 centímetros de altura. Esse elefantinho aqui também faz parte do kit número 1. Ele é grandinho, ele tem 39 centímetros de altura. Olha só que lindeza. Se você estiver gostando do vídeo, fique aqui comigo até o final, que no final eu vou te mostrar uma surpresa. Eu sei que você vai gostar. Então, esse hipopótamo aqui também faz parte do kit número 1. Ele tem aqui 37 centímetros de altura. Agora, eu vou mostrar pra vocês os animaizinhos que é do kit número 2, tá? Como eu falei no início, são os mesmos animaizinhos, porém, modelinhos diferentes e tamanhos também. Começando aqui também pelo tigre. Esse tigre aqui, ele tem aqui 19 centímetros aqui de comprimento, certo? E de altura, ele tem 25 centímetros. Esse aqui é um outro modelinho de girafinha, tá? Esse aqui também faz parte do kit 2. Essa girafinha aqui, ela tem 36 centímetros de altura. Fica comigo aqui até o final, que no finalzinho eu vou te mostrar aí umas pecinhas surpresas, que eu sei que você vai gostar, tá? Então, esse leãozinho aqui também faz parte do kit 2. Esse leãozinho aqui, ele tem 29 centímetros. Essa zebrinha aqui também faz parte do kit número 2, tá? E ela tem 31 centímetros de altura. Esse elefantinho aqui também faz parte do kit número 2. E ele tem 30 centímetros de altura. Esse hipopótamo aqui faz parte também do kit 2, que é esse modelinho aqui, tá? Ele tem 33 centímetros de altura. Se até agora você gostou do vídeo, se até agora você ficou aqui comigo, você vai gostar ainda mais. Porque eu vou te mostrar lindas peças, que essas peças que eu vou mostrar, acompanha cada kit desse que você escolher, tá bom? Como o tema é floresta ou safari, lógico que não poderia faltar os coqueirinhos. Então, eu vou te mostrar agora três modelinhos de coqueiros, que você pode fazer aí na quantidade que você quiser. Esses coqueiros aqui, olha, depois de prontos, eles ficam com 50 centímetros. Olha, esse daqui é um dos modelos de coqueiro. Olha, tem esse outro modelinho aqui também de coqueiro. Ele também tem 50 centímetros de altura. E esse aqui é o terceiro modelinho de coqueiro. Olha só que bonitinho. Ele também tem 50 centímetros de altura. E falando em árvore, falando em coqueiro, lógico que os macaquinhos não poderiam faltar, né? Então, eu tenho aqui esse modelinho de macaquinho. Eles são assim um pouquinho diferente no tamanho, tá? Mas o modelinho é o mesmo. Esse aqui tem 20 centímetros. E esse aqui tem 19 centímetros. Como a ideia aqui é montar um painel, lógico que passarinhos não poderiam faltar, né? Então, você pode fazer aí lindos passarinhos, esse modelinho aqui, bem coloridinhos, para poder decorar aí o seu painel. Esses passarinhos aqui, eles têm 18 centímetros. E para ficar ainda mais bonitinho o seu painel, você pode fazer graminhas. Pode fazer aqui a quantidade que você quiser. Esse daqui eu fiz na medida de 28 centímetros. De comprimento, tá? Na hora que você for montar o painel, é só você colar um sobre o outro aqui, olha. Que fica muito bonitinho. E para dar um toque especial no seu painel, você pode usar aí um sol. Esse sol aqui, esse modelinho de sol, tem 21 centímetros. E tem aqui também algumas nuvens, que você também pode complementar aí o seu painel. É o que eu sei que você vai fazer. Essas nuvens aqui, eu fiz com 29 centímetros. Diz aí para mim, qual kit você gostou mais? Do kit 1 ou do kit 2? Todas essas peças que eu acabei de mostrar para vocês, todas, estão disponíveis nas apostilas, tá? Que é do tema safari ou floresta. Tem aqui a apostila do kit 1 e tem a apostila aqui do kit 2. Você pode escolher qual kit você gostou mais, tá? Lembrando que cada apostila dessa aqui, vem os complementos também, que eu acabei de mostrar também, tá bom? Vem aqui, olha. Os três modelinhos de coqueiro, vem o sol, a graminha, os passarinhos, os macaquinhos e a nuvem. Tudo para você complementar aí o seu painel, tá? Essa apostila aqui, ela é feita de maneira bem artesanal, feita por mim mesma, tá? Cada molde tem a foto da peça aqui já prontinha na hora da montagem poder te ajudar, tá bom? Olha, você vai receber assim, dessa maneira. Eu envio essas apostilas aqui, tanto por e-mail ou como pelo correio. Você escolhe a maneira que você quer receber. Caso você queira adquirir aqui os dois kits, o kit 1 e o kit 2, entre em contato comigo que eu vou te fazer um precinho bem especial para quem adquirir as duas, tá? Como eu disse, são os mesmos animaizinhos, porém, tamanhos e modelinhos diferentes, tá bom? Eu vou deixar o meu contato aqui abaixo, na descrição do vídeo. E vou deixar também fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, para você pegar todas as informações de como adquirir estas ou outras apostilas também que eu tenho disponível. Tem muita apostila já, que eu já mostrei aqui no meu canal. Tem muita coisa bacana, eu sei que você vai gostar. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Como eu disse, eu vou deixar aqui no box de informações. É só você me adicionar, que a gente pode conversar, para você saber de valores e saber a forma de pagamento e como você quer receber. Eu espero que você tenha gostado de mais essa ideia. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!